Vamos conhecer agora os destaques da edição desta terça-feira do Jornal ABCD Maior. Após uma passeata pelas ruas de São Caetano, da qual participou inclusive o ginasta campeão olímpico Arthur Zanetti, o secretário de esportes municipal, Éder Xavier, entregou o cargo. A saída foi motivada por atraso do salário dos atletas e treinadores e também por divergências na política do esporte. Também nesta quinta-feira, o governador Geraldo Alckmin visitou Santo André, onde inaugurou um parque cujas obras estão pela metade. Além disso, o governador também cercou a área verde para separar a área de uma favela, onde residem 700 famílias. O problema habitacional, o governador disse que vai resolver depois. Estas e outras notícias você poderá ler na edição de sexta-feira do Jornal ABCD Maior. Tchau.